Tem de ser de origem nordestina pra beber água fria de cabaça Calcular a distância de uma braça e trançar uma cerca de faxina Atirar de espingar da lazarina, palitar com espinho de faxeiro Com a faca, rapar o chuazeiro, fazer pasta pra o dente embranquecer Tem de ser nordestino pra saber, dá valor ao nordeste brasileiro Tem de ser nordestino bem porreta pra nos dedos fazer um capitão De farofa, de arroz e de feijão e comer com pimenta malagueta Com a foice cortar jurema preta, amansar animal passareiro Tomar banho com água de barreiro, esgotar a cacimba de beber Tem de ser nordestino pra saber, dá valor ao nordeste brasileiro Tem no mínimo que ser nordestizado pra saber o que é um caritó Remedar a subiu de mocó, corta lenha de foice de machado Tratar bem de bezerro, caroado, misturar de tirano e marmeleiro Fazer chá com a flor de sabugueiro para a febre não rei aparecer Tem de ser nordestino pra saber, dá valor ao nordeste brasileiro Sente gosto na fava bem madura, viste bem o gibão e a perneira Crê no galho nas mãos da benzeteira, ser o doce que tem na rapadura Passear procurando tanajura, nas primeiras chuvadas de janeiro Procóio, mocoronco, beiradeiro, se isso for nordestino eu quero ser Tem de ser nordestino pra saber, dá valor ao nordeste brasileiro Nordestino é de raça curiosa, compreende o anil dar do caro Cedo aprenda a fazer cuscuz de ralo, colher fruta de palma saborosa Separar manga espada, manga rosa, curadores com cebo de carneiro Muito crente chamar de curandeiro e roubar santo na seca pra chover Tem de ser nordestino pra saber, dá valor ao nordeste brasileiro Tem de ser nordestino cabra macho, pra na cerca fazer um passador Com as ervas inventar um lambedor, preparar nó de porco e barbicacho Perseguir passarinho com um facho, botar uma careta em marroeiro Com a canga prender pai de chiqueiro, pra na cerca dos outros não caber Tem de ser nordestino pra saber, dá valor ao nordeste brasileiro Tem de ser viajante das estradas, companheiro da lua, irmão do sol Escutar na piqueira o rostinol, se expressar com a bolhos e toadas Respeitar o silêncio das chapadas, partilhar no alfoge do ragueiro Pé descalço, correr no tabuleiro e com a força de Deus se proteger Tem de ser nordestino pra saber, valor ao nordeste brasileiro Nordestino conhece cabeçote, peba fojo, coivara e roçadeira A medida do cabo da peixeira, cascavel chocalhando no serrote Admira a cantiga do capote, exclamando tô fraco no terreiro João de Barro pra ele é engenheiro, o carão é profeta e tem poder Tem de ser nordestino pra saber, dá valor ao nordeste brasileiro Adorar a jubazeira e petolina, as carrancas do rio São Francisco Perseguiu de juba suarisco, tende ao quitó com vasilina Acertar de badote na crevina, limpar mato pisando e formigueiro Se você é sulista ou estrangeiro, venha cá comprovar e aprender Tem de ser nordestino pra saber, dá valor ao nordeste brasileiro Tem de ser nordestino pra saber, dá valor ao nordeste brasileiro